Olá, meu nome é Cristina da Olho e hoje eu vou falar do filme Meryl Bone. Vamos conversar? Meryl Bone, título original, El Secreto de Meryl Bone. Direção, Sérgio G. Sanches em sua estreia como diretor. Elenco, George McKay de Capitão Fantástico. Mia Gott de Acura. Charlie Heaton da série Stranger Things. Matthew Stagg de Mums List. E Enia Taylor-Joy do filme A Bruxa, gênero terror e suspense, nacionalidade Espanha e Reino Unido. Uma família foge de um passado violento e misterioso. Com a morte da mãe, os irmãos fazem um juramento de ficarem sempre unidos. Aconteça o que acontecer. Vivendo uma vida reclusa, eles temem que o passado os encontre novamente. Ninguém nunca irá separá-los. Primeiramente, deixe-me avisá-los. O filme trata-se de um drama fantasmagórico. Não é um terror, não tem jumpscares, nem os clichês dos filmes atuais. Meryl Bone segue seu ritmo próprio, nos envolvendo em seu roteiro fascinante e ao mesmo tempo melancólico. A direção é bem segura e confia na história que está nos contando. Se eu pudesse modificar alguma coisa no filme, eu enxugaria duas subtramas que, na minha opinião, não acrescentaram muito ao filme. A primeira seria o emprego em Nova York do personagem Tom. E a segunda coisa, o pretenso triângulo amoroso. Mas, isso não estraga nem um pouco a experiência de assistir Meryl Bone. Só a desacelera um pouco. A direção é de Sérgio G. Sanches, que foi roteirista do excelente filme O Orfanato. As atuações são excelentes. Destaque para Matheus Stegg como o pequeno Sam. O garotinho, além de muito talentoso, tem um carisma incrível, um fofo. A família foge de seu patriarca, um homem cruel e violento. E depois da morte da mãe, os irmãos fazem um juramento em seu leito. A todo momento, ficamos apreensivos com os personagens falando que moram com um fantasma. Que aparece em uma cena assustadora para o menininho Sam. Todos os espelhos da casa são cobertos ou guardados. E a menor menção de algum deles ficar descoberto, todos os irmãos se enchem de pânico. E cabe a Jack, o irmão mais velho, cobrir-los novamente. Existe algo assustador preso no sótão. O plot twist do filme não chega a ser tão surpreendente para os fãs do gênero mais atentos. Mas ele é comovente. E por falar em comovente, existe uma parte da trama que simplesmente nos parte o coração. Quando o filme acaba, a nossa vontade é de chorar. Por isso que o considero como um drama de época fantasmagórico. A fotografia é primorosa com cenários góticos e antigos. Belos enquadramentos de cena, tanto em planos externos quanto em planos fechados. Os produtores do filme são Álvaro Augustin e Juan Antônio Beiona. O primeiro foi produtor de O Labirinto do Fauno. E o segundo foi diretor de O Orfanato. Apesar de se inspirar em outros filmes, o longa consegue trabalhar isso muito bem. Imprimindo sua própria identidade, a sua inspiração. Este filme não possui ainda nenhuma data de estreia nos cinemas brasileiros. Até existiram previsões para 2017 e 2018, mas que não se concretizaram. Então, ele foi relegado à geladeira das produtoras. Uma pena, porque o filme é muito bom. Como eu disse no início do filme, ele não é assustador. Mas tem uma história consistente e interessante, que nos prende até o seu final, triste e comovente. Eu simplesmente adorei Meryl Bone. Então é isso. Se você gosta desse gênero de filme, assista Meryl Bone. Se já assistiu, deixe aqui o seu comentário. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri